O diagrama a seguir representa os dados de equilíbrio do sistema ácido-acético-água-clorofórmio numa dada condição de temperatura e pressão constantes. O ponto delta, especificado na figura, foi obtido a partir do contato de uma corrente de clorofórmio puro com uma mistura aquosa com 56% em massa de ácido acético. Sabendo que o processo é em contracorrente, determine item A, a composição do extrato final e do refinado final, item B, a composição do extrato e do refinado em equilíbrio no segundo estágio. Conforme a descrição do problema, teremos uma alimentação F com composição conhecida, tem 56% em massa de ácido acético e, consequentemente, 44% em massa de água. Essa corrente entrará em contato em contracorrente, aqui o esqueminha em contracorrente, com clorofórmio puro e, por isso, a composição do solvente é YSS igual a 1. Nessa corrente, não temos o ácido acético e nem a água. Essas duas correntes, F e S, ao interagirem dentro do extrato de múltiplos estágios, formarão uma grande mistura M, em que todas as correntes intermediárias constituirão essa mistura M. Não sabemos quantos estágios serão necessários para alcançar a separação desejada, mas sabemos que, ao final da extração, sairão da coluna uma corrente de extrato EN e uma de refinado R1. Essas correntes sairão em lados opostos. Como EN e R1 não saem do mesmo estágio, embora ambas sejam originadas a partir dessa mistura M, essas duas correntes não estarão em equilíbrio. Estariam em equilíbrio apenas se o extrato fosse de estágio simples, já que, nessa condição, elas sairiam do mesmo estágio. Além das composições da alimentação e do solvente, o problema fornece também o diagrama ternário para o sistema ácido acético água clorofórmio. Esse diagrama tem uma linha de equilíbrio, que é essa linha contínua, e uma linha conjugada, que é essa linha tracejada. A linha conjugada vai servir para traçarmos as linhas de união entre refinado e extrato em equilíbrio. Sobre a linha de equilíbrio, vai existir uma posição em que teremos o chamado ponto crítico, também chamado de ponto P, que é o ponto onde as composições de refinado e de extrato são iguais, e por isso o termo ponto crítico. Esse ponto pode estar explicitamente ou implicitamente indicado no diagrama. Para esse diagrama, o ponto P não foi dado, e esse ponto coincide com a interseção da linha conjugada e a linha de equilíbrio. Então, o ponto P estaria aqui. E por que esse ponto é importante? É importante porque, como o extrato e refinado sempre estarão sobre a linha de equilíbrio, o ponto P indica o trecho da linha de equilíbrio onde encontraremos apenas refinado ou apenas extrato. Então, qualquer ponto sobre a linha de equilíbrio à direita do ponto P pode ser extrato ou refinado. Vai depender da localização do solvente e do diluente no diagrama. Se o solvente estiver à esquerda, esse trecho à esquerda do ponto P indicaria extrato, e se o diluente estivesse no lado direito, esse trecho à direita do ponto P seria refinado. Para determinar o que pede o item A do problema, precisaremos encontrar a localização dos pontos que representam a alimentação F e o solvente S, que entram na coluna, além do extrato e do refinado que saem da coluna, extrato EN e refinado R1. Reiterando que EN e R1 não sairão em equilíbrio, já que saem em extremidades opostas da coluna, não saem do mesmo estágio de equilíbrio. A resolução dessa parte da questão inicia a partir do ponto delta, fornecido aqui no diagrama do problema. F é constituído por 56% em massa de ácido acético e 44% de água. S é o solvente puro, ou seja, possui 100% em massa de solvente e, portanto, se localiza no vértice correspondente ao clorofórmio. Com isso, podemos definir agora que à esquerda do ponto P teremos extrato, os pontos de extrato estarão mais próximos do solvente e à direita teremos refinado. Outra informação relevante dada no problema é a localização do ponto delta. Por definição, delta é a diferença entre as vazões das correntes de passagem em um mesmo estágio, por exemplo, R1 menos S, R2 menos E1, R3 menos E2 e assim por diante. Essas diferenças representam um ponto delta e correspondem a um valor constante ao longo de toda a coluna. A importância disso é que todas as linhas de operação que são obtidas através das correntes de passagem passam pelo ponto delta. Teremos uma igualdade entre essas diferenças. Pelo método gráfico de Hunter Nash, existe uma reta que une o ponto F ao ponto delta e que pode ser usada para especificar a localização do extrato EN, assim como existirá uma reta que une o ponto delta ao ponto S e que fornecerá a localização do ponto R1. Portanto, a reta delta F fornece o ponto EN sobre a linha de equilíbrio. O ponto está à esquerda do ponto crítico, aqui o ponto P. Essa é a linha de operação da extremidade direita do nosso desenho esquemático. Teremos aqui a representação de delta de uma das extremidades. Na outra extremidade do extrator, temos a linha de operação que passa pelos pontos representativos R1 e S. Como R1 e S são correntes de passagem, então também existirá uma linha de operação que passa por esses pontos e que passa pelo ponto delta. Como já conhecemos o ponto delta e o ponto S no diagrama, a reta delta S fornecerá a localização do ponto R1, que por ser refinado, estará à direita do ponto P. Agora temos a localização do ponto R1 e a localização do ponto EN, e vai existir uma linha que conecta esses dois pontos. Só que, muito cuidado, porque essa linha não representa a relação de equilíbrio de extrato e refinado. É apenas uma linha que associa as composições finais de refinado e de extrato obtidas a partir da mistura M, mas que, como saem de estágios diferentes, estágios distintos, então não se relacionam pela linha de união. Agora temos todos os pontos, então é só fazer a leitura das composições de cada ponto no diagrama. Se você deseja praticar, sugiro pausar o vídeo e tentar fazer a leitura dos pontos R1 e EN aqui no diagrama. Os eixos do diagrama estão em frações massicas, então, pela leitura no diagrama, temos que o extrato final EN apresentará aproximadamente 23% de ácido acético, que é o componente A, 3% de água, que é o componente D, ou diluente, e o restante, 74%, é clorofórmio, ou componente S. Enquanto que o refinado final terá 8% em massa de ácido acético, 90% de água, e o restante será clorofórmio, 2%.